Pronto! Olha aqui a Tia Gisele de novo! Agora nós vamos corrigir a revisão de ortografia e redação. Vamos lá, terceiro ano? Todo mundo junto? Ok, revisão já está aí. Fez tudo direitinho, com a letra caprichada. Isso! Vamos aqui com a professora Gisele para a primeira questão. Diz aí, ó, leia a letra de uma cantiga que faz parte do folclore brasileiro e observe as palavras que estão destacadas. Vamos lá, o título é Pombinha Branca. Olha aí o desenho, até da galinha pintadinha, né? Eita, tinha uma reunião, mas bebezinho não. Eu não sei mais nem o que é galinha pintadinha. Hum, deixa de conversa, tá? Bora lá! Olha aí, quem foi que lembrou? Ah, eu lembro demais! Pronto! Letra A. Copie no quadro as palavras destacadas de acordo com o que se indica em cada linha. Vamos lá! Palavras com M antes de P e B. Você colocou o quê? Bora lá! Pombinha e limpa. Isso! Palavras com N antes de consoantes. Eita, tem um monte aí, não tem não? Bora ver! Branca, fazendo, lavando, casamento, branco, entrar, mandei, sentar. E palavras com M no final de sílaba? Um e homem. Pronto? Isso mesmo! Então, aí era pra você completar com o que estava pedindo de acordo com a letra lá, né? Então, vamos pra segunda questão agora. De acordo com a regra da língua portuguesa, usamos M antes de P e B. Corrija as palavras abaixo acrescentando M ou N. Vamos lá! A primeira palavra é setembro. Tá faltando alguma coisa aí, ó. O M. Por que o M, Tia Gisele? Porque tem o B, a letrinha B. E toda vez que tem B, nós vamos colocar o M antes. Então, ficou setembro. Isso! B, chapu. Tá faltando o quê? M também. Por quê? Porque tem o P bem aqui, ó. Antes de P, vamos colocar M. Então, fica xampu. Letra C. Braco. Hum, tem alguma coisa faltando, ó. Branco. N, tá? Porque aqui tem o C. Não é P e não é B. Toda vez que não for nenhum nem outro, for outra consoante, então você vai colocar a letrinha N. Lipo. Tá faltando M. Porque aqui nós temos P. Antes de P, M. Ficou limpo. Tabo. Pronto. Tia Gisele. Tabo. O que é tabo? Hum, hum. Coloquei o M. Agora sim, ó. Tambor. E baco. Baco não. A gente vai acrescentar a letrinha N. Ficou banco. Banco. Tá? Banco de praça ou um banco de Banco do Brasil, Banco Caixa Econômica, né? Pode ser. Então, aí está. Vamos para a terceira questão. Leia o texto, a aula de computação e responda as questões. A aula de computação. Olha o título aí, né? No colégio onde Fernanda e Evandra estuda, tem aula de computação. Dona Pompeia é a professora. Ela é paciente para ensinar e não perde tempo. Dona Pompeia chega, cumprimenta os alunos e começa logo a sua aula. Fernanda não sabia nada sobre computadores, mas agora está feliz porque já aprendeu muito. Quando o tempo da aula termina, a campanha toca e do outro lado de fora já há outra turma de prontidão. Aí é aquele corre-corre na troca de turmas. Ao sair, Evandro entrega à Dona Pompeia uma caixa de bombons em nome dos colegas. Ela agradece e coloca a caixa sobre a mesa. Sem perda de tempo, corre-começa a aula. Todos os alunos gostam da aula de computação. Olha aí. Letra A. Fernanda e Evandro gostam da aula de computação que a professora Pompeia ministra. De acordo com o texto, como é a professora Pompeia? Como é que ela é? Vamos lá com a tia? A professora Pompeia é paciente para ensinar e não perde tempo. Colocaram isso? Tem que ser de acordo com o texto. Pronto? Isso mesmo. Letra B. O que Evandro entregou para a Dona Pompeia em nome da turma? O que foi? E o que você achou dessa atitude? Hum? Ele entregou uma caixa de bombons em nome da turma, em nome dos colegas. E o que foi que você achou dessa atitude? Foi legal? Foi de bom coração? Foi sim, não foi? Pronto. Então, essa resposta aí seria pessoal, tá? Letra C. O texto, a aula de computação, possui algumas palavras escritas com M antes de P e B, M no final de palavras e N antes de consoantes. Identifique no texto acima e escreva. Então, você ia procurar no texto essas palavras e iria escrever. Aí eu coloquei assim, para a gente poder analisar melhor, organizar melhor. M antes de P e B. Computação, Pompeia, Bombons, Campainha. Computadores e tempo, tá? Pronto. E agora? M no final de sílaba. Estudam, um, cem e gostam. Isso daí são as palavras que tem o M no final de sílaba, no final da palavra. E nós temos o N antes de consoantes. Fernanda, Evandro, Prontidão, Bombons. Olha aqui o Bombons. Nós temos também Bombons aqui nessa regrinha. Por que, tia Gisele? Vamos observar comigo? Porque eu tenho o M aqui antes de B, tá? Mas nós temos o N antes de S. Que é uma consoante diferente de P e B. E nós temos a palavra quando, que também tem o N antes da letrinha A, D. Colocaram essas palavras? Se você não colocou todas essas palavras, procure, tá? Tia, eu coloquei uma palavra que a senhora não colocou. Tudo bem, tá? Então antes de Gisele esqueceu aí alguma palavra, não tem problema, tá? Portanto, que seja no lugar correto. Quarta questão. Leia o poema No Mundo da Lua, de Roseane Murat. E responda, olha aí o Mundo da Lua. Vou inventar uma rua onde se pinte e borde, se faça e aconteça, se cante e se dance, se plantem corações. Uma rua onde todos vivem no mundo da lua. Observa-se no poema acima duas palavras destacadas. Plantem e mundo. Escreva outras palavras do poema que apresenta a letra N antes de consoantes. Quais foram as palavras que você colocou? Cante. Olha aqui o N antes do T. Dance. O N antes da letrinha C. Aconteça. O N antes da letra T. E onde a letra N antes da letrinha B. Isso. Letra B agora. Escolha duas palavras do poema que você identificou e forme frases. Não esqueça de começar a sua frase com o Q. Olha, que eu peguei muita tarefinha, muita prova que a escrita, foi com letra minúscula. Gente, preste atenção, por favor. Inicia uma frase com letra maiúscula. E também não esqueça da pontuação, tá bom? Outro detalhe. Nome de pessoa é com letra maiúscula também. Certo? Certo? Fica a dica, tá? Então, qual foi aí o que você colocou? Eu coloquei duas frases, tá? Cante para mim. A tia Gisele colocou essa frase. E a outra frase, eu coloquei, dance mais uma música. Quais foram as palavras que eu escolhi? Cante e dance. Pronto. Era a resposta pessoal, tá? Você iria fazer a sua resposta. Quinta questão. Leia o poema da zebra Zaza e responda. A zebra Zaza. Olha o título, né? Zaza é a zebrinha que mora no zoológico. Ela é toda listradinha. E se é bonita? É lógico, ela não é brava. O Zico é o zelador que cuida da Zaza com carinho e amor. Olha que legal. Letra A. Quem é Zaza? E onde ela mora? Zaza é a zebra, não é não? Hum, isso. É a zebra que mora no zoológico. Pronto, olha aí. Muito bem. Olha o ponto final aí na resposta. Bem, quem é o zelador do zoológico? Também começa com a letra Z. Presta atenção. Olha aqui. Zico é o zelador do zoológico. Vem ver aqui comigo. Essa resposta aqui está bem completa, tá? Zico é o zelador do zoológico. Tá bom? Não vamos colocar só zico, não. Vamos aprender a colocar respostas completas. C. Retire do poema as palavras escritas com a letra Z. Bora lá? Zaza, zoológico, zelador e zebrinha. Pronto. Pronto. Olha aí. São algumas palavras. Sétima. A letra S representa o som de Z quando está entre duas vogais. Diz assim. Marque a alternativa que apresenta todas as palavras escritas corretamente. Tá? Bora lá? Diz aí. A. Capuz, asa, princesa e aviso. Diga bem aí pra mim. Todas as palavras estão escritas corretamente? Não. Não, senhor. Capuz. Olha aqui. Tá errado porque capuz é com anzei. B. Casa, asa, capuz e mesa. Letra B. Casa. Ok. Asa. Não. Capuz. Ok. E mesa com Z. Não. Mesa com S. Letra C. Mesa. Ok. Capuz. Ok. Asa com Z. Não. E nariz com Z. Certo. D. Camisa com Z. Não. Casa com S. Sim. Asa com S. Sim. E nariz com Z. Sim. Mas a resposta correta vai ser a letra E. Por que, tia Gisele? Porque raiz é com Z. Camisa com S. Certo. Asa com S. Asa com S. Certo. E nariz com Z. Certo. Então, todas essas palavras na letra E estão escritas de maneira corretas. Pronto. Agora, transcreva essas palavras que foram grafadas incorretamente. Agora, você iria corrigir essas palavras. Capuz, asa, mesa e camisa. Tá? Vocês iriam corrigir essas palavras. Capuz é com Z. Mesa com S. Asa com S. E camisa com S. Certinho? Muito bem. Agora, vamos para a redação. Quem é que lembra aí o assunto de redação? Hã? Falamos em redação de tirinhas e falamos também de reportagem. Então, vamos com a gente. Vamos aqui. Tirinha. Vamos relembrar. Tirinha ou tira, né? É uma história em quadrinho que costuma ter três cenas, três ou quatro cenas. Tá certo? Pronto. E aí diz. Leia e observa a tirinha a seguir e responda as questões sete e oito. Bora ver. Tem a tirinha aí da turma da Mônica. Olha aí o Cebolinha aí todo. Ele tá todo aí, ó. Com a roupinha de um artista. Mônica, posso te pintar? Olha aí a carinha da Mônica. Ela ficou toda feliz. Ela falou. Claro. Mas o que foi que ele fez? Preste atenção. E o que é que tem naquele balãozinho ali? Tem alguma música, né não? Ele tá, ó, cantando aí alegremente. Mas será que ela gostou dessa ideia? Hã? Ela achava que ele ia fazer outra coisa. Não era, não? Bora ver qual tinha aqui. Diz assim, ó. A palavra claro no segundo quadrinho significa o quê? O contrário de escuro? Hum? Não. O contrário de pode? Também não. O mesmo que escuro? Não. Letra D. O mesmo que pode. Porque ela falou assim, ó. Volta aqui com a tia. Ela falou assim, ó. Claro. Toda, ó. Toda sorridente. Porque ele perguntou se ele podia pintar, fazer um retrato dela. Ela achou isso. Mas na verdade não foi. Então questão 7, letra D. A resposta correta. Oitava. Por que a Mônica ficou aborrecida? Por que a Mônica ficou chateada aí? Quem foi que botou a resposta? Por que, meus amores? Ele não é pintor. Não fez a pintura dela, não foi isso? Ele a pintou com as tintas. Pronto. A Mônica achava que ele ia fazer um retrato dela. Ia pintar. Ele ia fazer uma pose, né? Ia fazer uma pintura dela. Mas o que foi que ele fez? Ele a pintou. Pegou a tinta lá e começou a pintar ela. E aí ela não gostou. Isso daí foi errado, não foi não? 9. As tirinhas empregam palavras e imagens. Leia a tirinha da turma da Mônica e responda. Olha aí, mais uma tirinha. Socorro, Zé Lelé. Jogue a boia. A boia. Olha aí. Ele está desesperado. É pra já, Chico. Pronto. Eita, o Chico está... Acho que o Chico está se afogando, não é não? Aí o que foi que ele fez? Hum. Ele fez alguma coisa aí que eu acho que não deu certo. Eu não sabia que você estava com fome. Olha aí. Meu Deus do céu. Minha gente. Ele jogou um prato de comida pro coitado. Meu Deus, será que se salvou ele? Hum, acho que não, não foi? Bora ver. Onde acontece essa história? Em uma piscina? Não. No mar? Não. Em um rio? Sim. Muito bem. Letra B. O que está acontecendo com o Chico Bento? Gente, o Chico Bento está se afogando. Isso? Pronto. Ele estava se afogando. E o amigo dele, em vez de salvar, jogou um prato de comida. Hum, bora lá? Como estava a expressão facial do Chico Bento no segundo quadrinho? A expressão do rosto dele. O que você observou? Ele estava calmo? Não. Ele estava com medo e muito assustado, não era não? Era sim. Ele estava se divertindo? Não. O coitado estava lá se afogando. Estava se divertindo? Não. Então, resposta certa, ó. Essa daqui do meio, tá? Que ele estava com medo e estava assustado. Próxima. Letra D. Diz assim. O que o Zé Lelé entregou para o Chico Bento? O que foi, hein? O que ele deveria ter entregue para salvar o amigo? Pronto. Ele entregou para o amigo um prato de comida. E Zé Lelé deveria ter entregue para o Chico Bento uma boia para socorrer o amigo. Na verdade, o Zé Lelé, ele entendeu que uma boia seria essa daí, né? O prato de comida. Até porque o Zé Lelé é do interior, né? Você observou na fala dele? Ele analisou uma coisa, mas na verdade era outra, né? Então, ele tinha que socorrer o amigo com uma boia de resgate. Não é isso? Pronto. Ah, que vocês... Tenho certeza que vocês arrasaram aí nessa tarefa. E agora nós vamos falar de reportagem, né? Quem é que lembra aí a reportagem? O que significa uma reportagem? É um gênero textual da esfera jornalística, que trata de fatos de interesse público das pessoas, a fim de ampliar informações sobre um determinado assunto. A linguagem é clara, objetiva e acessível. Às vezes, aparece fala de especialistas ou dados de pesquisa sobre um assunto tratado. Nas reportagens, é possível utilizar diferentes recursos visuais para apresentar e ampliar as informações. Isso daí é pra gente relembrar o que é uma reportagem. E aí diz na décima questão. Leia a reportagem sobre alguém que é capaz de fazer para ajudar um amigo doente. Bora ler com a tia? Porque rir é o melhor remédio. Rir pode reforçar o sistema imunológico, reduzir a pressão arterial e até ajudar no combate ao câncer. É uma noite quente na população Mumbai, agitada e caótica cidade da Índia. Em uma praça, cerca de 300 pessoas se reúnem. Guiados por uma espécie de guru, manda cataria. Começam a levantar os braços. Em movimentos de alongamento, descem o corpo, sobem e de repente... Todos caem em uma longa e divertida gargalhada. Rindo sem parar, olham um para o outro, sacode-se, giram e emitem sons. Gargalham com todo o corpo, por minutos a fio. Quem passa pelo local não se contém e com os olhos de curiosidade, abre um largo sorriso. Ao término da risada coletiva, cada um retorna à sua casa. Acabou mais uma sessão de terapia de riso. Os sorridentes da praça de Mumbai são os adeptos da Aisha Yoga. Uma técnica criada em 1995, pelo mestre indiano Mandam Kataria. Para promover risadas em grupo, assim melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito bem. Onde foi publicada essa reportagem? Jornal Zero Hora. Certo? Qual o gênero textual apresentado nesse texto? Qual é? Uma reportagem. B. Em uma praça, cerca de 300 pessoas se reúnem para realizar alguma atividade. O que elas faziam? Identifique e escreva. O que elas faziam aí? Elas levantavam os braços, elas faziam alongamentos, riam e davam muitas gargalhadas. Isso. Está onde, Tia Gisele? Está no texto, tá bom? Está lá na reportagem. C. Os sorridentes da praça de Mumbai são os adeptos do Aisha Yoga. O que isso significa? E quem foi que criou? É uma técnica criada em 1995 pelo médico indiano, Madame Kataria, para promover risadas em grupo e melhorar a qualidade de vida. Tudo isso daí está lá na reportagem. É só você identificar e colocar direitinho. Está certo? D. Em qual local essa reportagem foi publicada? Pinte lá na reportagem e escreva. Pintou? Isso. Preste atenção, tá bom? Jornal Zero Hora. E aí, a questão que você vai produzir está aí. A décima primeira. Era para você produzir uma tirinha com três cenas ou quatro cenas, tá? Você iria dizer. Tinha que ser no máximo quatro. Tá bom? E aí, você tinha que observar o que? Fazer balões, desenhar, fazer uma história bem legal. Podia ser divertida, tá bom? Era para você produzir. Fizeram? Isso. Pintaram? Deixar ela bem bonita, tá bom? Isso mesmo. Então, meus amores, isso daí foi a nossa correção da revisão de ortografia e redação. Tá certo? Estudem para a nossa prova e um beijo bem carinhoso e até mais!